Fala galera, como prometido vim aqui ensinar a fazer o solzinho, a decoração do copo em forma de sol com limão Sem enrolação, vamos para o que interessa Primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar o limão, não no meio, um pouquinho, mas além da metade Para deixar uma parte maior e uma parte menor, certo? A parte menor eu vou deixar de lado e na parte maior eu vou tirar uma fatia Depois de tirar essa fatia, eu vou tirar o miolo De preferência, use uma faca com ponta para facilitar o corte Cortei o miolinho, agora eu vou inverter o limão Pode ver que é bem fácil Agora eu vou pegar aquela primeira metade que eu deixei de lado e vou colocar a fatia que eu cortei e inverti aqui no limão Prontinho, já temos o nosso sol Agora eu vou mostrar como a gente vai fixar essa decoração no copo Venho aqui com a faquinha novamente e faço um corte até a metade do limão Depois eu corto na diagonal Para tirar um pedaço Agora é só pegar o copo Vim aqui com o nosso enfeite e encaixar Na borda Facílimo Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos Tamo junto?